Música Oi pessoal, meu nome é Anny, eu sou contadora de História Amada Pouque e hoje eu vou contar essa história, a verdadeira história dos três parquinhos. O nome do autor é este. Só que não vai ser o que eu vou contar, é o Lobinho, só um minutinho. Oi pessoal, o meu nome é Alexandre Teo, para os íntimos Alex. No tempo de Era Uma Vez, eu estava preparando o bolinho para a minha querida, salve, salve, endulatrada, vovózinha, e eu estava muito resfriada, por sinal. E quando eu abri a dispensa, vocês não vão acreditar, não tinha açúcar. Vocês já viram bolo sem açúcar? Não, né? Então eu fui na casa do meu vizinho, que por sinal era um porco. E adivinha do que foi construída a casa dele? Alguém aí sabe? Isso, de palha. Mal encostei na porta, a porta caiu. Eu não sou assim de entrar na casa dos outros, né, sem pedir licença. Então eu gritei, senhor porco. Ele nem me ouviu, eu gritei de novo, senhor porquinho. E ele nem tinha um pra mim. Não, eu estava indo embora, sabe? Mas eu fui sentindo inflan, 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 inflan. E sabe o que aconteceu? Aquela casa caiu. E bem no meio daquele monte de palha, lá estava o primeiro porquinho, mortinho da Silva. Juro pra vocês, palavra de honra. Vocês imaginam assim um meitão, uma poruruca na frente de vocês. O que vocês fazem? Vocês comem, né? Foi o que eu fiz. Comi. Eu já estava me sentindo bem melhor do que resfriado, né? Mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então o que eu fiz? Eu fui na casa do segundo porquinho, que era irmão do primeiro porquinho. E adivinha do que que a casa dele era feita, gente? Alguém aí sabe? De madeira! Isso mesmo. Cheguei lá e bati. Ele nem respondeu. Aí eu chamei mesmo. O senhor porco! E sabe o que ele me disse? Ele pode ir embora, porque eu estou fazendo a minha barba. Porque hoje à noite eu vou sair. Ops! Ah, esqueci. A gente está de quarentena, né? Não posso sair. Mas eu vou fazer a minha barba mesmo assim, para eu ficar bem bonito aqui na minha casa. Então pode ir embora, seu lobo. É sério. Eu já estava indo embora. Mas na hora eu fui sentindo inflame, 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 inflame. Ah! Tchim! E sabe o que aconteceu? A casa caiu. E bem no meio daquele monte de madeira, lá estava o segundo porquinho, mortinho da Silva. Juro para vocês. Palavra de honra. Imaginem vocês assim, sanduba, bem gigante na frente de vocês. O que vocês fazem? Vocês comem, não é? Foi o que eu fiz? Comi. Eu já estava me sentindo bem melhor do resfriado, né? Mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então o que eu fiz? Eu fui na casa do terceiro porquinho, que era irmão do primeiro, de segundo porquinho. Esse, gente, vocês não vão acreditar. Ele era muito inteligente. Imaginem vocês do que que ele construiu a casa dele. Ah! Isso! Tio tijolo! Isso mesmo! Tinha até campainha. Cheguei lá, apertei. Perrrr! Ele nem escutou. Aí eu gritei, meu senhor porco. E sabe o que aquele mal criado, mal educado me respondeu? Ele falou, chama daqui, desapareça daqui, não me amole mais. E que a sua queridinha vozinha vazfava. Gente, é sério. Eu sou um lobo muito calmo. É sério, é verdade, gente. Por que vocês não estão acreditando em mim? É sério. Eu sou muito calmo. É sério. Eu sou praticamente, assim, quase um monge de tão calmo que eu sou. Mas, falar mal da minha querida, salve, salve, endolatrada, vovozinha. Gente, eu viro uma fera. Vocês também gostam, né? Que falam mal da família de vocês, né? Então, eu também não. Falam mal da minha família, gente. Eu viro uma fera. E é óbvio que quando os policiais chegaram juntamente com os repórteres, eu estava tentando derrubar aquela casa. E o tempo todo eu inflava, bufava e espirrava. E vocês sabem como que são os repórteres, né, gente? Sabe como que são os haters, os fake news, né? Eles acharam que aquela história de um lobo doente não ia lá dar muito ibope, né? Então, o que eles fizeram? Inventaram toda aquela história de bufar, assoprar e derrubar a sua casa. E fizeram de mim, pobrezinho de mim, o lobo mau da história. Acredite se quiser, pessoal. Mas essa é a verdadeira história. Mas, por acaso, você, você mesmo, tem aí uma xícara de açúcar pra me arrumar? Hã? Não? Não foi dessa vez que eu derrubei a sua casa? Quem sabe da próxima? Beijo pra você e até a próxima. Beijinho, pessoal. Até a próxima historinha. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês, tá? Um beijo.